Música Parlamento Nacional Russo CFOPE atuadia sistema atendimento ba jovensira nebe atutuir formação lian-korea. Música Deputado CFOPE atuadia sistema atendimento. Eu lamento e condeno CFOPE atuadia sistema atendimento ba jovensira. Agora, a situação é triste. Triste teve uma hora de jovens. Música Dudo malu, cena malu, balu sai, sai, tem que sai muro, hakat muro, né? Depois, balu tem que cânico. Dudo malu, ida, ita haré, tuiru lolos, né? Ita, anista representante povo, haula, simu, o tratamento, né? E haula, husu, explicação. A gente tem que ralou melhoramento do valor, né? E tamo, la vela condena de CFOPE, mai ve, AMI, comissão de toque dan terreno, cata condições se neva, centro e formação neve que neva, ali em Seratuba, Austrália, no Mós-Corea, fatinete belen, la merecione, na cliorona, mai ve, tamo, e tamo, os parlamentos, em bucatã, aprovação, pra ralou, melhoramento de condições fatinese a neva. Tamo, nem a ca, e se for pra ralou serviço, mas dentro do limite de neveguia, mas ralou melhoramento. Tamo, foi, ainda, dá o cano em Mós, a comissão, encontro, que tem que ralou extensão. Cursos, Correia, Niane, Beletói, a nível município, mas tem que instalar Mós, Fatin, para Timuru, anseir, neve, que é o município Mós, pere, participa, cursos, e, Correia, Niane, para todo tempo, ele, bele, hadam malha, nessa punida, acontece. Mós, de ser, FOP, Niane, Itahari, e, Tadu, Tadu, Tepe, e, Tama, ema, tem que, halo, nini, a risca, nia vida, hudiba, tabela, ansa, e, Muru, para, hudibê, le, retang, netic, nini, atendimento, e, hudsi, parte, Sifoppe. Liga, na Fatin, com Sifoppe, ba, secretário de Estado, hudsi, para, hudibê, le, mós, haré, processo, ser, nebemak, se, pendente, hudsi, sire, nebemak, passa, ona, seleção, documento, saúde, botototo, e, retang, ona, mós, aceitação, hudsi, companhia relevante, sire, e, estrangeira, mêbe, sirene, sidaogba, na Fatin, ilus, sirenebemak, ba, australiania, e, de, 2019, balu, se, hela, sidaogba, e, 2020, nemos, butu, tamo, sidaogba, na Fatin, to, agora. Neve, hudsi, karik, ba, Sifoppe. Resolve que estamos, também, tem que ir gradualmente para, labele, butu, kematang. Antes, ne, zovem, quase, riunhat, tem que, hadaumalu, to, balung, retangkanek, e a Direção Nacional de Emprego Exterior, becora, tambadeit, atutuirteste, lian, korea. Relaciona a situação, ne, Diretor Nacional de Emprego Exterior, Filomeno Soares, explica, Sifoppe, halona encontro, o Diretor Centro Formação, korea, sire, onde soluciona o problema, registração, naran, estudante, sirenebê, turezame, lian, korea. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Zyemen.